Olha, EF, não emagreci, não engordei. Está satisfeito? Estou mais pesado de massa muscular. Antes querias ter 5 kg de massa muscular ou 5 kg de gordura? Acaba por ser 5 kg na mesma. Se eu estiver mais pesado, é de massa muscular, não é de gordura. Hum, olha o moranguinho. Exatamente, massa muscular. É que a massa muscular também pesa. Só que não tem tanto volume como a gordura. Estes mirtilos, vocês não sabem o que é que estão a perder. O que é isso, canela? Agora, isto está tão bom, que acrescentar a canela, era o mínimo dos problemas. Mas vamos lá por um bocadinho. A canela faz bem. A canela é um anti-inflamatório. Também. Só um bocadinho. a canela. Acho que fiz a areia, né? Acho que já são papas de abeias, é papas de canela. Então, vamos lá.